Os bastidores de filme de terror às vezes dão mais medo que o próprio filme e hoje vamos falar dos fatos aterrorizantes que rondam as produções de alguns dos filmes de terror mais populares do mundo. A começar pelas mortes reais de Poltergeist, o clássico de 1982. Vale dizer que esse filme é considerado por muitos um filme amaldiçoado, hein? Isso porque boa parte do elenco sofreu, alguns morreram ou passaram por alguma coisa bizarra. E começando por Dominique Doms, que fez o papel de Dana, a filha mais velha na franquia de Poltergeist. Na verdade, no primeiro filme. O que rolou foi que o namorado da atriz era muito ciumento e tudo se intensificou depois do sucesso do filme. Com isso, o ajudante de cozinha da May Mason, um dos restaurantes mais badalados de West Hollywood, e um dos maiores também, teria começado a constantemente agredir a atriz. Aquela violência doméstica, o ó. Porém, por pouco tempo, pois, por não aceitar a violência vinda do namorado, ela teria terminado com ele. Mas, em uma tarde, o rapaz foi à casa de Dominique e estrangulou a namorada. Matou a atriz. O mais bizarro foi que ele colocou a trilha do Poltergeist no último volume, enquanto ele fazia tudo. Quer dizer, é um filme de terror, né? Um filme de terror real. E, voltando ao Poltergeist, essa não foi a única morte no filme. A atriz mirim Helen O'Rourke, que interpretou a icônica Carol Ame. Carol Ame! Escute sua mãe! Você não deve entrar na luz! A garotinha que é levada, né? Também faleceu. E essa história é babado, gente. Enfim, é pesada. A atriz foi diagnosticada com uma doença que atinge o intestino. E teve que tomar vários remédios fortíssimos por conta disso. O que levou a criança a ter uma parada cardíaca. E morreu logo em seguida no hospital. O babado foi que, depois, se constatou que ela não tinha a tal doença qual foi diagnosticada. Foi um diagnóstico errado. E, para o problema da atriz, apenas uma cirurgia resolveria. Ela tinha uma espécie de intestino lento, sabe? Então, era só uma cirurgia e estava tudo certo. Os pais, claro, processaram o hospital. E aí, rolaram mais histórias macabras e sobrenaturais. Na cena em que o ator Oliver Robbins é enforcado pelo palhaço, por exemplo, né? O garoto, debaixo da cama. Uma falha técnica fez com que o ator, de fato, estivesse sufocando durante as filmagens. Por sorte, a cena não teve takes longos. Então, o ator ficou bem. Além do que, o diretor do filme, de fato, estava percebendo que algo estava errado. Porque o garoto estava começando a mudar de cor. Ele estava começando a ficar com aquela cor meio roxo, sabe? Mas, enfim, ele passou bem. E a atriz Jo Batch Williams também relatou que, todos os dias, a voltar para casa, os quadros estavam revirados ou tortos. E, mesmo a atriz arrumando todos eles, ao voltar no outro dia, lá estavam todos eles mexidos de novo. Isso se estendeu por todo o tempo de filmagem. Alguns paranormais disseram que isso tudo teve um motivo. Quem se lembra do filme lembra também que, em uma cena, aparecem vários esqueletos. Esqueletos na piscina, esqueleto na lama e tudo e tal. E o que acontece? Para baratear o custo da produção, o filme teria sido feito com esqueletos de verdade, ou seja, esqueletos humanos. Ao invés de ter mandado produzir aqueles esqueletos de plástico que, normalmente, as produções produziam. Mas, naquela época, não se colocava muito dinheiro para a produção de filme de terror. Então, na maioria das vezes, eles tinham que dar algum truque para fazer alguma coisa acontecer. Os médiuns acreditam que os espíritos ao que os esqueletos pertenceram é que foram responsáveis pelas tragédias e acontecimentos estranhos envolvendo os atores e a produção. O que eu não acho esquisito até porque o próprio roteiro do filme incita esse tipo de acontecimento. Isso porque, para quem se lembra, e para quem não se lembra eu vou contar, o filme Pottergast se passa em uma casa que foi construída em cima de um cemitério. No remake, é um cemitério indígena. Eu acho que no original também é. E aí, as almas, os espíritos que estavam lá, que foram totalmente desrespeitados porque eles não foram retirados dali, né? Os corpos, os restos mortais, não foram retirados e levados para outro lugar. Não! O pessoal meteu o cimento e construiu as casas. Eles se revoltaram e eles queriam, de alguma maneira, sair e se libertar. Foi quando a Carol Wayne, que é a menininha, chegou e ela tinha uma luz muito grande. Essa luz atraiu os espíritos e eles achavam que ela seria capaz de guiá-los para fora daí. Eu não sei o que paira sobre esta casa, mas é forte o bastante para fazer um furo neste mundo e levar sua filha para sempre. E aí, quando os pais conseguem ir de volta à Carol Wayne, aí começa o barraco todo. Porque ela some e depois eles conseguem ela de volta. Ah! Não toque nos meus filhos! Ah! Enfim, esse lance de desrespeitar o esqueleto humano, desrespeitar... Enfim, eu sou super travado quanto a isso. Então, aonde eu puder exercer respeito, estamos exercendo respeito, pelo amor de Deus. E aí tem uns lances que a gente lê e não acredita, né? Como o que rolou em O Exorcista. Durante as gravações do filme, o diretor pedia que membros da equipe dessem tiros de verdade dentro do set. Para assustar geral e captar a real emoção de medo na cara dos atores. O que, é claro, surtia efeito. Além disso, houve também um incêndio no set de filmagem que tomou proporções gigantes. E apesar de estar no caminho, o fogo não atingiu o quarto onde era gravado as cenas da garotinha possuída. Sendo um dos únicos locais não atingidos pelo fogo. E não destruído também. É sinistro, né? Credo, chega a me arrepiar. Eu não gosto, eu acho super esquisito. O filme de terror, normalmente, quando eu assisto, eu assisto uma vez só. Para nunca mais. Só se o filme for muito, muito, muito bom. E eu precisar assistir com algum amigo ou com meu marido, porque senão, esquece, eu não assisto. E a atriz Vera Farmiga, que fez parte do filme Invocação do Mal, que faz parte, né? Também falou sobre coisas esquisitas que também aconteceram com ela durante a produção do longa. Uma delas é que a atriz afirmou que marcas de garras surgiram na tela do seu laptop enquanto ela lia o roteiro do filme. E mais tarde, as mesmas marcas surgiram na sua perna. Agora, fala sério. Eu já ouvi falar que quando se faz um filme de terror, que mexe, né, com certas coisas, é sempre bom chamar uma pessoa espiritualizada para abençoar o set, para poder trazer boas energias para o local. Porque é babado, gente, é babado. Mexer com esses negócios é babado. E se você assistiu até aqui, já sabe, né? Deixa o like para a gente, pô. E, ó, videozinhos legais aqui do lado. Clica, pode vir ver que é babado, vocês vão gostar. Ativa o sininho que o babado é certo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Um beijo e até o próximo, ou seja, até amanhã.